Olá, trazendo para vocês aqui a oferta do Creta Action para você e sua família. Um carro sofisticado com amplo espaço interno, só este sábado por R$ 99,990 com emplacamento total grátis. Epa, esqueça não. Por quê? Comprou o carro, você ganha o banco totalmente em couro sintético grátis e você vai escolher a couro, viu? Não tem esse negócio de empurrar o banco não, você escolhe a couro. Exatamente, obrigada por lembrar. Além do emplacamento total grátis, teremos o banco de couro também, que dá total sofisticação ao seu veículo. E lembrando, a HB20 Creta... É só aqui na Pátio Hyundai. Novembro é o mês da Black, por isso, venha para a Toyota New Lady fazer um grande negócio e levar um Toyota zero quilômetro para a sua casa em Corolla Autos para a pronta entrega. E ainda com R$ 8 mil de bônus na avaliação do seu veículo usado. Toyota Yaris, com ar-condicionado digital, central multimídia contível com Android Auto e Apple CarPlay, controle de velocidade de cruzeiro e muito mais. Também tem bônus na negociação e disponível para a pronta entrega. Mas, se a pedida for por um SUV, que tal levar o Corolla Cross para a sua casa? Melhor avaliação do seu veículo usado. Veículos para a pronta entrega. Atendimento prêmio, com qualidade e garantia. Vem para a New Land, Toyota, por excelência. É isso aí, hein? Começou a Black Friday da classe A Veículos. Aqui você encontra as melhores ofertas, as melhores condições para você comprar o seu semi-novo. Vem que eu estou te esperando. Estou com esse lindo Chevrolet Prisma. Vem comigo, motor flex, carro completo de tudo, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, travas elétricas. Um carro excelente para você e para a sua família, hein? Nesse Black Friday, condição super especial aqui da classe A Veículos, viu? Estou com R$ 1,00 de desconto, pequena entrada e mensais de apenas R$ 599,00. É uma oportunidade excelente. Fiat Uno Way, esse aqui é motor flex 1.4, carro completo, lindo para a sua família. Hoje, com a condição do Black Friday super especial de R$ 30.990,00 por apenas R$ 29.990,00, hein? Só aqui na classe A Veículos. Excelente Honda Fit, motor 1.4, flex, completo de tudo. Um carro excelente para você e para a sua família, também com a condição super especial da Black Friday na classe A Veículos. De R$ 42.990,00 por R$ 40.990,00, você leva esse lindo carro. Continuando, lindo Hyundai i30 2012 completo para você que procura um carro hatch médio, também com a condição super especial, viu? De R$ 41.990,00 hoje, por R$ 38.990,00, você leva esse carro maravilhoso para a sua garagem, vem? Essas e outras ofertas exclusivas você só encontra aqui na classe A Veículos, Avenida Hilton Souto Maior, número 116, bairro José Américo. Também através do WhatsApp, DDD 839-8613-0451. Siga-nos também nas redes sociais, Instagram, arroba, classe A Veículos, JP. Classe A Veículos, excelência em automóveis. A maior Black Friday de todos os tempos é aqui no Auto Show Paraíba. Vem aí o maior feirão de seminovos do estado, de 18 a 21 de novembro, no estacionamento do Mangabeira Shopping, com horário gigante das 9 da manhã até as 9 da noite. Diversos carros com entrada zero e a primeira parcela só para o ano que vem, de 18 a 21 de novembro, no estacionamento do Mangabeira Shopping. Black Friday de verdade é aqui no Auto Show Paraíba. A segurança que você precisa para a aventura dos seus sonhos, você encontra aqui na New Sedan Jeep Cabedelo. O Jeep Renegade conta com motor flex, câmbio automático de 6 velocidades, freio de estacionamento eletrônico, painel com acabamento soft touch e para aumentar sua segurança, freio disso nas 4 rodas. Renegade Sport Flex 2021 de 109.990 por 99.990. A pronta entrega. Oferta exclusiva para o canal de venda direta Produtor Rural e CNPJ. Eu quero convidar todos vocês para conhecer a nova loja da New Sedan Jeep agora aqui em Cabedelo, na BR-230 em frente ao novo preço. Siga a arroba newsedan.jip e confira essas e outras ofertas. E não esqueça, Jeep é na New Sedan! Nissan Frontier, a picape que se destaca pela sua estabilidade, conforto, segurança e tecnologia. A Nissan Frontier foi projetada para permitir que você faça mais, oferecendo uma excelente experiência a bordo, seja no on ou no off-road. A única picape média com suspensão traseira multiline. E o melhor, aqui na Carneiro Nissan, temos de Nissan Frontier, papo de entrega. Entre em contato agora. Agende seu test drive aqui na Carneiro Nissan e surpreenda-se. E agora chegando aqui na Multifilme Prime, muito bom dia, Ramon! Hoje eu botei o boné, porque como todo mundo sabe, eu tenho uma coeta aqui na cabeça. E aí eu estou tentando perder ele, por isso que eu estou aqui vestido de cowboy. Para apresentar hoje as promoções do mês de novembro, Black November. Então o que acontece? Fica à vontade, fica à vontade. A primeira promoção é bancada de couro natural, R$ 1.699,00 com fumê de redução de calor, grátis, até em 12x sem juros. Bancada de couro sintético com fumê térmico, também dado de presente, R$ 950,00, dividido também em 12x sem juros. E a promoção do mês, que é top, estourado, multimídia 9 polegadas, Icon Core, com CarPlay e Android Auto, R$ 2.999,00 em até 12x sem juros. Espetacular as promoções aqui da Multifilme Prime no subsolo do Bag Shop, que é o lugar certo para você equipar o seu carro e deixar ele como você sempre sonhou. Agora falando sobre Multifilme Prime, lembrando que no programa da semana passada nós mostramos aqui para vocês os finalistas do Arruma Meu Carango. Temos aí os três e o resultado final está chegando. Vou passar aqui o microfone para o Ramon e você vai revelar quando nós vamos revelar o ganhador. Você vai descobrir quem é o ganhador no meu Instagram às 10h30 da manhã do domingo, dia 14 de novembro. Então, galera que está na torcida aí, corre lá, segue, curte, compartilha, comenta, divulga e bota para descer, meu patrão. É isso aí. Então, Paz, escolha o seu finalista preferido do Arruma Meu Carango, que é um oferecimento da Multifilme para mim aqui do Bag Shopping, da UES, Centro Automotivo e também do supermercado de pneus. Mais algum recado, Ramon? Chama o Curitibano. O AutoPlay de hoje vai ficando por aqui, mas a gente continua acelerando nas redes sociais. Segue lá, arroba MárioSérgioPB. Vamos lá, galera. Fiquem na paz e até sábado que vem. Tchau. AutoPlay, oferecimento. A nova New Sedan, que tem cabedelo do grupo New Land, está de portas abertas. Jeep é na New Sedan. Multifilme equipadora Prime, tudo para o seu carro no conforto do Mag Shopping. HB20 Creta é na Pátio Rio Dai, em João Pessoa. Ligue 40201717. Fino Lustro, especialista em estética automotiva, porque o seu carro merece. New Land, Toyota por excelência. Classe A Veículos, Avenida Hilton Souto Maior, 116, José Américo. Família Carneiro, há 27 anos, paraibana com muito.